É muito significativo Jesus ter nascido numa cidade cuja tradução do nome é Casa do Pão e ter escolhido o pão como um sinal vivo de sua presença entre nós. Vida cristã é continuidade. O verbo de Deus que se tornou carne é encarnado por nós toda vez que o comungamos na Eucaristia, mas também na escuta orante da palavra ou até no necessitado que nós socorremos. Mas o pão eucarístico nos compromete. Comer a sua carne, beber o seu sangue, como nos diz o Evangelho de hoje, resulta em receber a vida eterna. Mas é claro que o ritual litúrgico precisa se desdobrar em conversão mudança de vida para nos dar a vida eterna. Não basta comer a sua carne e beber o seu sangue. O que nos garante a vida eterna é o quanto a nossa participação na Eucaristia nos faz viver os comprometimentos que Jesus pede aos que escolhem entrar em comunhão com Ele. Se a participação na Eucaristia não me torna uma pessoa melhor, mais leve, mais amável, mais fraterna, mais justa, Eu preciso rever a minha coragem de me aproximar do altar e receber o corpo e o sangue de Cristo.